Friozinho é bom só pra namorar. Quando tem que chegar em casa, sair do carro pra abrir o portão naquela garoa, aquele friozinho da madrugada, hein, João? Aí chega quente e tem que abrir o portão chovendo. Olha, pra acabar com esse problema aí é só ligar pro pessoal da PPA, tá certo? Automatização de portões pra vários tipos. O mais vendido hoje qual é, João? Ó, o mais vendido é esse que vocês vão ver agora aí na tela, que é o modelo basculante. Basculante. Além da maioria dos edifícios colocarem ele, a maior parte das residências também utiliza esse sistema de automatização. Esse sistema. Outro também é o pivotante, né, com duas folhas. Isso, pivotante de duas folhas também, aí exigem dois motores, né, ele também tem várias residências, né, e também tem o nosso lançamento de 99, que é o Euros 20, pra portões deslizantes. E ele tem uma carenagem muito bonita, é um modelo bonito aqui da PPA. E agora os parceiros podem entrar em contato também com vocês? Novas revendas, eles têm aqui um centro de treinamento, essa é uma das salas do centro de treinamento. Aqui vocês explicam todas as funções, como é a automatização de portões, não é isso? Isso aqui é feito um treinamento pra revenda poder atender tecnicamente e, na parte de vendas, cada vez melhor o consumidor final. Muito interessante, gente. Outra coisa, uma solução até pra quem tem loja, aquele problema de levantar aquela porta que é tão pesada, né, às vezes fica só uma mocinha pra fechar a loja, eles têm também as portas de enrolar. Você também tá conferindo a imagem aqui com a PPA. Agora o preço, João, a partir de quanto? A partir de três parcelas de 190 reais, depende, obviamente, do portão, né? Viu? Muita gente acha que é caro automatizar o portão. Olha só, solução com a PPA, você pode ligar de segunda a sexta, das 8 até às 20 horas, sábado e domingo, das 9 até às 17 horas, pra saber qual é a revenda mais próxima da sua casa, no telefone... 0800-550-250. Automatize seu portão, dia dos namorados, tá aí. PPA. Tchau, tchau! Tchau, tchau.